A vida tem horas difíceis pra gente passar Com a morte de João Mineiro no dia 24 de março de 2012, uma noite de sábado, João Santo Ângelo, o João Mineiro, faleceu em sua casa em Jundiaí aos 74 anos. Depois de passar mal e vindo a ter uma parada cardíaca, depois de complicações devido a cirurgia de vesícula. Ele sofria de diabetes e estava internado em Jundiaí, onde foi levado até as 16h30, onde foi velado até as 16h30, e depois levado para sua cidade, Andradas, no sul de Minas Gerais. Marciano, na ocasião, se apresentava na cidade de Ibuã, como parte da comemoração do aniversário da cidade. Quando soube da notícia do falecimento do ex-parceiro, interrompeu o show para poder levar as condolências à família de João Mineiro. Passou-se o tempo e veio a falecer também o cantor Marciano. Em 18 de janeiro de 2019, Marciano faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio, infarto fulminante, na sua casa em São Caetano, no sul, na região metropolitana de São Paulo. O músico tinha 67 anos de idade. Então foi João Mineiro, de 1937 a 2012, Marciano, de 1951 a 2019. Entre muitos sucessos que a dupla deixou, Ainda ontem chorei de saudade, Seu amor ainda é tudo, Seu não puder te esquecer, Viola está chorando. Muitas outras canções fazem parte da vida de todos brasileiros. Muitas outras canções fazem parte da vida de muitos brasileiros. Até os dias de hoje. Contamos aqui a história de João Mineiro Marciano Em três capítulos, Deixando para vocês a saudade e a lembrança. E um abraço a todos. Estamos conectados. Se você gostou, compartilhe. Inscreva-se no canal. Diga alguma coisa aqui nos comentários. Um abraço a todos. Já falei pra você.